E aí galera, tá começando mais um programa de Tana Moral todo sábado, seis e meia da tarde aqui na sua TV Santa Cecília com mais 19 reprises aqui na TV Santa Cecília, TV Conde Santos, São Vicente, Praia Grande, YouTube, Facebook santaportal.com.br, pra você que não está na região consegue assistir também o programa na moral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto